Olá pessoal, quero aqui nesse vídeo agradecer a vocês pelos mais de 10 mil inscritos no canal e conforme prometido sobre a novidade, vou estar disponibilizando para vocês um curso gratuito de bolsa de valores com base no Tape Reading. Para você receber este curso, basta você se inscrever no canal e solicitar o curso pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela, que é o ddd41, o 9, né, 9949, 4965. Você só manda um print que você se inscreveu no canal e gostaria de solicitar o curso e você então vai estar recebendo este curso com 18 videoaulas, onde vamos ver algumas operações do mercado financeiro, vou falar sobre algumas estratégias, custos e taxas, telas operacionais, contratos, bolsa de valores e sua história, tipos de operações, ferramentas gráficas e muito mais. Então se você não é ainda inscrito, inscreva-se no canal e solicita o curso, né. E mais uma vez, muito obrigado pelos mais de 10 mil inscritos no canal, é uma satisfação imensa, isso me anima, né, cada vez mais postar material de qualidade, vídeo para vocês aí trazendo educacional e crescimento na área financeira, ok? Forte abraço a todos e ótimos estudos!